A Secretaria de Saúde de Fernandópolis confirmou o primeiro caso de febre amarela este ano em macaco. Deixa eu conversar ao vivo com a repórter Melissa Alcântara que está em Rio Preto e ao vivo tem os detalhes pra gente. Mel, bom dia pra você. Onde esse macaco estava? Olá Casa Grande, bom dia a você, bom dia a todos. O macaco foi encontrado morto no dia 8 de dezembro em uma área urbana próximo ao asilo de Fernandópolis. O animal foi então encaminhado para análise no Instituto Adolfo Lutz em São Paulo que confirmou a morte dele por febre amarela. Por conta disso, hoje a Prefeitura de Fernandópolis começou uma campanha de vacinação contra a doença. Os moradores da região onde o animal estava devem receber a visita de enfermeiros em suas casas. Mas aqueles que não forem encontrados devem procurar a unidade de saúde de seu bairro. A Central de Saúde tem horário especial de funcionamento, hoje e amanhã até as 9 horas da noite, para avaliação das carteiras de vacina da população. Na região até agora, sete mortes de animais com a doença já foram confirmadas nas seguintes cidades. Rio Preto, Ibirá, Cajobi, Severínia, Potirendaba, Catiguá e Pindorama. Nestas cidades, dezenas de macacos foram encontrados mortos. Mas devido ao estado de decomposição, não foi possível confirmar a doença. Em abril, um homem morreu vítima do vírus em Badiba City. Com todos esses casos, não é Casagrande? Vale então alertar a população para todo mundo ficar de olho na carteirinha de vacinação. É com você. Tá certo, tem que ficar atento mesmo que com a saúde não se brinca. Obrigado pela participação, bom dia para você.